Então, o que eu vou começar a partir de agora é uma sequência que até tem ali um nome, né, pensando na implementação computacional. E esse passo de pensar na implementação computacional, a gente vai evoluindo ele a cada momento. Então, não precisa, às vezes, um determinado... quer começar a transcrever algo que entendeu para um algoritmo, não precisa ter o desespero de querer já considerar tudo de uma vez. Nós podemos ir passo a passo e sentindo o que fez falta a cada um dos momentos. Então, vou começar aqui com uma primeira ideia, que é definir duas variáveis. Uma que se chama de grupos ativos e outra que é grupos. Onde grupos ativos têm todos os grupos que nós temos. E no início, cada ponta é um grupo. Então, o grupo 1, ele é composto só do vértice 1. O grupo 2, só do vértice 2. O grupo 3, só do vértice 3. O grupo 4, só do vértice 4. E assim por diante. Então, cada vértice é um grupo, todos são ativos aí no começo. E aqui nós temos nessa lista quais são os vértices que pertencem a cada um dos grupos. E assim como colocado, cada grupo tem somente esse próprio vértice de mesmo índice. Então, o grupo 1 tem só o vértice 1, o grupo 2 só o vértice 2, até que o grupo 7, só o vértice 7. Então, nós vamos executar aquele mesmo passo a passo que nós fazíamos no exemplo anterior, mas pensando como que se alterariam esses valores dessas variáveis. Como que se altera o valor de grupo ativo e de cada um dos grupos que nós temos aí. Então, primeiro lá, que o ponto mais perto do ponto 1 é o ponto 4. Então, como nós temos o 1 mais perto do 4, nós podemos fazer o seguinte. Esse ponto 4 que estava lá no grupo 4, ele passa a pertencer ao grupo 1. E o grupo 4 deixa de ser um grupo ativo. Já pensando naquele agrupamento da mesma forma que teve lá o Barúvica. Seguindo a mesma ideia, o ponto 2, ele tem como mais perto dele o ponto 4. Então, o grupo 2, ele passa a pertencer aqui ao mesmo grupo que o ponto 4 pertencia. O vértice 4, ele já estava aqui no grupo 1, porque o grupo 4 já deixou de ser ativo. Então, o grupo, o vértice 2, veio para o mesmo grupo do vértice 4. Veio aqui para o grupo 1. E o grupo 2, deixa de ser ativo. Aqui, a gente já começa a perceber que, pô, como que eu vou identificar, né? Encontramos aqui que o vértice mais perto do 2 é o 4. Como que eu vou identificar em qual grupo que está o vértice 4? Então, uma das maneiras é ficar varrendo ali os outros. Então, a gente vai ver que talvez vá precisar de alguma estrutura auxiliar que facilite essa identificação. Mas vamos seguir, por enquanto, só com essa parte ter grupos ativos e grupos. Depois, o mais perto do ponto 3, lá do vértice 3, é o vértice 5. Então, seguindo a mesma ideia, o vértice 5 passa a pertencer ao grupo 3 e some aqui dos grupos ativos. Depois, o mais perto do ponto 4 é o 2. Se nós olharmos o 4 e o 2, eles já estão no mesmo grupo. Nós já temos aqui o grupo 1, que tem esses dois pontos. Então, eu não preciso fazer alteração, porque eles já estão aqui agrupados. Depois, do ponto 5, o mais perto dele é o ponto 3. Então, da mesma forma, nós temos que os dois já estão no mesmo grupo. Como os dois já estão no mesmo grupo, nós não precisamos fazer qualquer alteração. Os dois já estão aqui nesse grupo 3. Depois, o ponto 6, o mais perto dele é o ponto 7. Então, vamos fazer a mesma ideia. O grupo 7 deixa de ser um grupo ativo e o ponto 7 passa a pertencer ao grupo 6. O grupo 6 fica, então, lá com os vértices 6 e 7. Aí, o próximo ponto nosso é o 7. E o mais perto dele é o 6. O 6 e o 7 já estão no mesmo grupo. Então, não precisamos fazer qualquer alteração. Ao final desse processo, nós ficamos com três grupos. O grupo 1, 3 e 6. Que são esses grupos ativos que nós temos aqui. No grupo ativo 1, está lá o ponto 1, 4 e 2. No grupo ativo 3, estamos vértices 3 e 5. E no grupo ativo 6, os vértices 6 e 7. Então, aqui nós temos esses três grupos. 1, 3 e 6. E vamos seguir a mesma ideia. Ó, agora. O grupo mais perto lá do grupo 1 é o 6. Então, agora o que vai acontecer? Todos os vértices que estavam no grupo 6 vieram aqui para o grupo 1. o 6 e o 7. E o grupo 6 deixa de ser ativo. Depois, o mais perto do grupo 3 é o grupo 1. Então, todos os vértices que estavam lá no grupo 3 vão agora para o grupo 1. E nós ficamos com o grupo 1 com 1, 4, 2, 6, 7, 3, 5. E o único grupo ativo é o grupo 1. Depois, o grupo 6, o mais perto dele é o grupo 1. E nós temos que todos os elementos deles estão aqui já no mesmo grupo. Então, terminamos esse processo também e chegamos lá naquele curso total do 26. O que eu fui utilizando aqui, embora não tenha falado explicitamente ao longo dessa apresentação, é sempre fazer... Se nós temos aqui, por exemplo, quando foi o ponto 1 com o 4, tudo foi para o grupo de menor índice. Então, tinha lá 1, o 4, então o 4 vai lá para o grupo 1. Depois, o 2 com o 4. Bom, teria que pegar e colocá-los juntos, mas vão lá para o grupo de menor índice, que é o grupo 1. E está sempre colocando lá para o menor índice. Então, foi uma maneira feita. Depois nós vamos ver se essa maneira é viável ou não. Mas uma das coisas que já deu para ver que fez falta aqui foi ter um controle justamente de a cada momento, cada um dos pontos a qual o grupo pertencia. Porque da maneira que nós temos essa lista, se eu quero saber lá, por exemplo, o ponto 5, a qual grupo que pertence, tenho que pegar aqui os grupos ativos, pego o primeiro grupo ativo, está lá, que é o grupo 1. Verifica se ele é o primeiro elemento, se ele é o segundo, se é o terceiro. Não é nenhum desses. Tem que ir para o próximo grupo ativo. Verifica um, verifica o outro, aqui achou o 5. Você vai pegar e verificar o último ponto em qual grupo que está, vai ter que varrer aqui inteiro. Deixa pra standar. Ela é outro. E aí